Então, no caso, a dificuldade da evangelha é essa. Se você deixar de comer carne, você sabe que teu irmão não vai gostar. Vai ser muito lindo, cara. E aí que mora toda dificuldade. E aí que Jesus sentiu, realmente, entendeu? Você absteve várias coisas. Não dá. Gente, alguém manda pra gente aquele desafio de BFF? Que eu só tenho... Eu só tenho na pergunta de quem dorme mais vai ser você, tá? Me mandem pra eu salvar pra que a gente quer fazer. Dia normal. Olha só. Com amigos. Não vou brincar mais. A outra dando esporro no cachorro. Vai, joga! Hoje é um dia completamente atípico na Terra. Estamos aqui. Cogi está nos ensinando a jogar golfe. Eu fui até pra piscina hoje. Aí aqui tá quase chovendo. Mas assim, Cogi... Calma, Cogi. Calma. Está filmando, Cogi. Você vai acertar em algum lugar específico? A gente tem como ter essa previsão? Não, tá. Não, não pode? Que isso, moleque? Ai, parece até o super-homem. Mano, que isso? Agora espera aí, galera. Vou lá buscar a bolinha. Vai lá, Bruno. Cinco minutos. Um, dois, três e vai. Agora o Navarro vai se posicionar. Vamos lá, Navarro. Vamos ver quantas tentativas. Estamos filmando. Vamos lá. Primeiro, hein? Isso aí. Aê! Vamos lá. Aê! É que assim, eu não sei onde é que tá. Que feio! Aê! Ó, foi bacana. Eu achei que foi legal. Calma, Coração! Foi incrível, moçã. Vamos plantar a árvore ali. Vamos, Thaís! Caraca, cuidado aí. Chega pra trás. Thaís, não solta o taco, por favor. É, não solta. Tem, amiga, tem. Você consegue fazer tudo. Ai, coitado do Goji de professor. Bora, Vinícius. Isso aí, irmã. Goji, nosso prof. Vamos lá. Goji tá ensinando aqui. Tá sendo picada? Tamanhão, fumeiro. Você sabe que o irmão do Goji é o número um do Brasil, né? Sabia? De golfe. Vamos lá. Vamos lá! Tamanhão, agora? Agora é a hora. Jogue comigo, por favor. Jogue comigo, por favor. Boa! Isso! Boa, moleque. Foi só um teste. Ele tá aquecendo, galera. Meu noivo. Ele continua aquecendo. Agora vai, agora vai. Porradão, mano. Excelente! Excelente! Pode munhecar. Isso é orgulhoso. Meu Deus! Ah, que é meu irmão! Meu Deus do céu! Todo mundo deu uma parada. Vai, bota. Como é que se engana? Isso aí, ó. Tava aí. Agora, hein? A hora é agora. Foi bom! Foi bom, foi bom, foi bom. É só agora que conseguimos. Vamos lá. Um minuto, por favor. Eu. O que que você faz? Eu nunca vi você cozinhar. Amiga, qualquer coisa. Você não consegue nem abrir um pote de requeijão sem destruir tudo. Verdade. Eu. Será? Tá ali, ó. Um empate! Um empate! Um empatezinho. Um empatezinho. Já foi? Vamos lá? Tudo. Nossa, tudo. Comer. Rir. A gente ri muito. Rir, rir, rir. A gente ri muito. A gente, tipo... Toda hora. É chato. Tô usando. Mais um pouco. Putz, 12, 13. Sei lá, muitos. Desde o CEA, é isso. Desde o CEA? Ah, desde muito tempo. Difícil saber. Eu acho que as duas. É. Também tá ali, ó. É bem empatado. É, também tá ali. Vários. O da mochila, eu acho que é o mais. Nossa, eu odeio a história da mochila. Será que a da mochila é o mais? Há muitos, a gente tem muitos anos de amizade. Depois eu vou na mochila. Tu. Tu. Ana Clara. Você não consegue acordar de manhã. Que? É você. Nossa, eu vou embora. Eu vou embora com essa aqui. É o mais falso. Eu. Ana. Eu. Nenhuma das duas, né? Só tem uma situação. Acabou isso. Tchau. Ser famoso nessa vida, ficar famoso depois de morrer. Nessa vida? Pô. Não tem ninguém no seu casamento, não tem ninguém no seu funeral. Puts, difícil essa. Ninguém no funeral, pô. Já vou tá morta? Já vou tá feliz no céu, já. Faz sentido. Também. Não poder mais tocar ninguém, não poder mais falar com ninguém. Não tocar. Nossa, amei esse. Eu acho que eu vou no deserto. Sério? Amiga, calor e areia. Poder viajar cem anos no passado, poder... Nossa, cem anos no futuro. Odeio passado, não. É? Eu não ligo. Não é que eu odeio meu passado. Eu amo meu passado, mas eu não... Já passou. Mas não é na sua vida, não. Na história do mundo. Eu quero saber o futuro. Quem que eu vou saber o passado? Amigo, o futuro mundo vai acabar. Mas eu já sei o que aconteceu no passado. Mas você não viveu. No futuro o mundo vai dar um lixo. Não, e aí? E se não tiver? Só poder ficar descalço, só poder ficar descalço. Acho que eu também. Morder a língua... Morder a língua. Nossa, morder a língua fácil. Viver sem música. Sem TV. Sem TV. Tá louco. Adoração, né? Ai, Diego. Encontrar uma mão verdadeira. Encontrar uma mala com 5 milhões. 5 milhões? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Anula. É isso ou aquilo o nome do jogo. Não. O último. A gente fez todos. Gente, pra mim chega. Pra mim chega. Ano que vem é ano novo na cidade. Urbanização. Prédio. Gente. Olha, eu não... Olha. Pelo amor de Deus. Não queria mais voltar. Eu nunca quis. Pré-seis. 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 Um vacilão. Dá toda arrependida. E vai comer na minha mão. Pensou que era o cara. Mas não é bem mais lindo. Agora vai. E quando dá certo, não tem certeza de mim. Mas eu tô muito. Olha o amor de Deus. E quando eu esquecer, que a vida é melhor pra viver. Mais alto. É o amor. Por que o Senhor nosso Deus. Vamos lá, galera. Nos tenha libertado. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Tuas máfia. Limão. Eu acho que ela ficou volada. Vai ter votação. Eu não vou votar nessa. Gente, agora não. Pera aí. Olha só. Não vou votar nessa. Tô na dúvida porque vocês dois não ouviram. Simples. Ah, tudo bem. Mas ele se mexe o tempo inteiro, não é? Tudo bem. Pra mim, tava em silêncio. E ele foi o único que se mexeu. Ok. Pra mim, foi. Pra ma... Boa noite. Não apareceu o dia inteiro. Gente, eu passei o dia na piscina. Vocês entendem a seriedade dessa situação? E agora nós estamos prontas pro ano novo. Pra virada. Aqui tá muito lindo. Olha a lua. Não dá pra ver. Mas é isso. Tá muito lindo. Ai. Daqui a pouco 2020 está aí. Olha, nós estamos subindo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhezinhos. Meu macaquinho, ó. Tem estrelinhas bordadas. E olha a roupa da Thaís. É seda, não é amiga? Seda. Ah, eu não sei. Aqueles tecidos maravilhosos. É brilhoso. Essa aqui foi a roupa que a gente ficou, tipo... Sete horas no shopping. Por isso estamos lindas. Porque foi bem escolhida. E é isso. É claro que eu estou de delineado e batom vermelho. Não sou obrigada. Batom vermelho da Bruna, inclusive. Perfeito, maravilhosa. Ícona. Olha como é que está a nossa roupinha. Vira aí, amiga, pra você mostrar seu estilo. Lindas, perfeitas, maravilhosas. Vou tirar até o filtro. Pra gente ficar linda, plena. Vamos pra nossa ceia. Nossa, quem fez? Quem fez? Quem fez a nossa ceia? Que linda. Olha isso, Brasil. Estamos ceiando. Olha que momento especial. Uau. Que lindo. Jade fez a lasanha. Lari também. Olha só, um prato singelo. Uma coisa singela. Zion não está contente nesse momento. Mas isso é raro. Esse bebê não chora.